Olá pessoal, seja todos bem-vindos ao canal Eletrolar. Hoje vamos dar uma olhada nesse som de carro. O modelo desse som é o H-Booster, modelo HBD9200AV. Ok, pessoal, o defeito desse som é que ele não está funcionando o volume. Às vezes você aciona o volume para a esquerda ou para a direita, mas o mesmo não dá sinal. Então a gente não sabe se é um mau contato ou o que é, mas vamos dar uma olhada para o cliente para ver realmente o que aconteceu. Beleza? Vou mostrar aqui novamente o modelo do som. Ele é o HBD9200AV. É um DVD, tá pessoal? Bom, mas antes de darmos aí continuação aí o nosso trabalho, gostaria de pedir a todos vocês para se inscrever no canal, beleza? Tem um botãozinho vermelho aqui, ó, escrito assinar canal. Se inscrever no canal, esteja clicando aí no botãozinho e fazendo aí a assinatura do canal, beleza? Antes, pessoal, de começarmos aí, eu sei que no nosso canal tem muita gente aí, muitos inscritos que são novos no ramo de eletrônica, tá? Então, pessoal, esse som de CD, ele funciona com 12 volts, tá? Então nós vamos aqui separar no chicote aqui, três fios que são importantíssimos, tá? Lembrando que você não pode ligar esse som sem primeiro saber cada um a função dele, tá? Então nós temos aqui o preto grosso, tá? Preto grosso, que significa negativo, tá? E nós temos aqui o fio amarelo, que significa remote, é o que faz o interruptor para o som ligar e desligar, tá? Na chave do carro. E nós temos aqui o vermelho, que é o positivo, tá? Então, o que vamos fazer é fechar o vermelho com o amarelo, tá? E vamos ligar aí na nossa fonte. Aqui nós temos uma fonte, ó, eu vou até mostrar para vocês. Vamos colocar aqui em 12, em corrente contínua, tá? E vamos medir aqui o nosso teste, ó, já até fiz aí uma marcação aqui, ó, fazendo um nozinho aqui. E vamos medir aqui, ó, e vemos que temos 12 volts, tá, pessoal? Temos 12 volts. Então é a fonte aí necessária para poder alimentar o nosso aparelho, beleza? Então o que vamos fazer aqui é pegar o fio que tem o nozinho, que é o positivo, e ligar aqui junto com o amarelo, tá? Junto com o amarelo e vermelho, e vamos ligar o negativo no negativo aqui no fio preto do som, tá? Ligamos. E vamos ligar aqui, ó, com o botãozinho power, tá? Muitos aparelhos, às vezes, chegam nas nossas oficinas com defeitos, tá? Então é muito importante aí fazer todos os testes antes de o cliente ir embora para casa, tá? Tem pessoas que, às vezes, confiam muito no cliente. O cliente chega, deixa um aparelho na nossa oficina, e a gente simplesmente só faz aí a OS, a ordem de serviço, e deixa lá. E pode ser que aconteça que esse aparelho está com outros defeitos, tá? Então é de suma importância pegar uma fonte, ligar e testar junto com o cliente, até porque pode ser que na viagem do aparelho, da casa do cliente até na oficina, o aparelho apresente defeito, tá? Então, com isso fica mais difícil, ainda mais esses aparelhos de DVD automotivo que são muito caros, tá? Então tem que fazer o teste aí mesmo na oficina, tá? Na hora que chega na oficina. Bom, pessoal, ó, então o aparelho ligou, tá? A gente mexe aqui com o volume, ó, ó, e fica agarrando. E às vezes nem dá volume, ó, tá vendo? Olha só. Então, pessoal, esse é o defeito desse aparelho, tá? Aparelho muito bom, tá, pessoal? Os aparelhos da H-Booster, tanto em televisores, tanto também em aparelhos de carro, tá? De som automotivo, são dos melhores, tá? Do mercado. Isso aí não tem conversa. Então, sempre quando pegar, pode ter certeza que você está pegando aí um aparelho de ótima qualidade, beleza? Bom, pessoal, então o que vamos fazer é desligar o aparelho. Desligar aqui da nossa fonte. E vamos abrir o mesmo, tá? Lembrando, pessoal, que é muito fácil abrir esse aparelho, tá? É só estar clicando aqui, ó, nessa chavinha, ele já vai desmontar. E ele tem uma travinha aqui, ó, que é só puxar, tá? Aí, ó, puxou. E agora é só voltar essa tampa pra cá, pro lado, do lado esquerdo, para o lado direito, que ela vai se soltar, ó, tá? Que ela tem esse pinozinho aqui, ó, que encaixa aqui, tá? Pronto aí, ó, já temos. Por isso que eu falo, pessoal, que os aparelhos da H-Booster, tanto em televisores ou em aparelhos também eletrônicos, são os melhores. Porque esse pessoal, eles têm trabalhado com produtos de qualidade e que dão menos trabalho, tá? Bom, pessoal, por ser uma tela de LCD, nós vamos aí cobrir com pano, tá? Pra estar aí, fazemos aí o... a retirada com mais facilidade, tá bom? Bom, pessoal. Aqui, ó, temos alguns parafusos, tá? Inclusive, já tiramos esses parafusos, tá? Pra não tomar muito tempo aí de vocês, tá? Agora o que vamos fazer, eu tô usando aqui uma faca aqui, que é a que mais tá... tá mais fácil, tá? Olha, aqui, ó, nós temos esse lado relevo, tá? Que é um lado mais difícil de abrir. E aqui nós temos aqui, ó, um lado que é super fácil, tá? Aqui é só estar... Tensionando a faca aqui, ó. Que vai se soltar, tá? Soltou aqui. Agora aqui, pessoal, ó, nós vamos ter de pegar uma chave de fenda bem fininha, tá? A enfiar aqui pra poder estar destravando, ó. Olha só que beleza, tá? Pronto, ó, já estamos aí... Já estamos aí com o produto já à nossa disposição, tá? Agora, pessoal, outra coisa aqui importantíssima, tá? Que eu vou passar pra vocês. Tome muito cuidado com esse cabo flat, tá? Esse cabo, pessoal, é pioneiro em defeito, tá? Então, ele é muito fininho. Qualquer coisinha ele pode estar quebrando aqui e o DVD não dá imagem, tá? Então, tome cuidado aí na hora de retirar esse cabo. Então, o que vamos fazer aqui, ó, é destravar da direita pra esquerda, tá? Pronto, a travinha já destravou, tá? E agora, o que vamos fazer aqui, ó, com muito cuidado é estar puxando aqui, ó. Pronto, retiramos, tá? Não podemos tirar essa placa, tentar tirar essa placa com esse cabo conectado, tá, pessoal? Temos que desconectá-lo primeiro pra depois tirar a placa. E agora, muito cuidado também. Vamos retirar esse botão aqui, tá? E agora, é simplesmente ir tirando, desencaixando com muito cuidado. Lembrando, pessoal, que essa peça aqui, ó, uma das peças mais caras do DVD, tá? Se trata do LCD do aparelho. Então, pessoal, com já aqui, ó, já com a nossa placa em mãos, o que vamos fazer é fazer a preparação aí pra estar trocando aí esse potenciômetro, tá? Com certeza o defeito é esse potenciômetro. Então, nós vamos pegar um novo aqui, tá? E vamos aí substituir. Pra ver que, quantos cai esse potenciômetro, é, temos que, temos que dessoldar e tirar o mesmo da placa, tá? Bom, pessoal, já com a nossa placa aí em mãos, nós vamos usar aqui, tá? Pra gente prender aqui, ó, pra ficar bem mais fácil a nossa reparação, tá? Nós vamos começar a dessoldar, tá? Lembrando, pessoal, que antes de tirarmos essa parte aqui, dessa placa, devemos marcar, tá? Uma vez que vai caber dos dois lados. Então, pra evitar de problema, nós vamos marcar aqui e na plaquinha, tá? Bom, tiramos essa plaquinha, agora nós vamos ter acesso aí aos... Aos seis terminais, aos sete terminais aqui do... Do potenciômetro, tá? Aqui, pessoal, deixei só um já... Pra poder tirar, pra ficar mais fácil, tá? Bom, agora nós vamos retirar aqui, ó, o potenciômetro, tá? Esse potenciômetro, pessoal, eu estive dando uma analisada... Ele não tem como aí estar fazendo o teste, tá? Pelo menos, até o momento, eu não conheço nenhum multímetro que faça o teste desse especificamente, tá? Normalmente, os outros são mais fáceis de testar, mas esse não. Então, pessoal, o que vamos fazer é um substituto aqui, tá? Vamos colocar e vamos ver se vai dar certo, tá? Lembrando que, visualmente falando, seria o mesmo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos inserir-lo aqui, ó. Aqui não tem como errar, tá, pessoal? Uma vez que ele já vai caber certinho, tá? Isso aqui, ele já é projetado pra esse local. Enquanto isso, pessoal, se já gostou do vídeo, já vai deixando logo o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Lembrando, pessoal, que o nosso canal agora está dividido em playlist, tá? Então, você pode estar assistindo o vídeo. Por exemplo, vamos supor que você aí se interessaria por refrigeração. Então, você vai na playlist de refrigeração, beleza? Pessoal, ó, de suma importância que um técnico de eletrônica tivesse esse equipamento aí, tá? É o álcool isopropílico, tá, pessoal? Pra limpar a placa eletrônica, tá? De suma importância, tá, pessoal? Uma vez que esse álcool não contém água, tá? Por ele não conter água, ele nos auxilia muito aí na evaporação, tá? Bom, pessoal, agora, ó, igual eu disse pra vocês, olhando aqui a marcação que nós deixamos, é só encaixar a nossa placa de novo, ó, e soldar, tá? Vamos aqui, ó, com a nossa fita, tá? Que vai nos auxiliar aí pra tá soldando aí os terminais. Lembrando, pessoal, que eu quero deixar aqui uma coisa que, que às vezes a gente deixa sem falar. Sempre tomar cuidado pra você não quebrar, pessoal, nenhum terminal aqui, tá? Porque se você quebrar algum desses terminais aqui, o DVD pode ser que não apresente imagem, tá? Então, às vezes, é... Todo cuidado é pouco, tá? Pra evitar de problemas, pessoal. Porque, às vezes, o aparelho pode ser uma dor de cabeça danada, principalmente som de carro, tá, pessoal? Porque o... As pessoas, normalmente, quando elas deixam esses equipamentos na oficina pra consertar, é porque eles querem logo, tá? Isso aqui é igual o celular. Ninguém aguenta ficar sem muito tempo. Aí o cara quer sair, quer dar uma curtida, quer ir ouvir seu som, tá? Então, é de suma importância sempre entendermos isso, tá? Porque se não entendermos isso, vamos entrar em dificuldade, tá? Então, o cliente vai ficar em cima e você vai ter muita dor de cabeça. Então, pra evitar isso aí, pessoal, Sempre, sempre, tá? Observe isso aí. Lembrando, pessoal, que, às vezes, existem aparelhos de som de carro muito difíceis de ser desmontado, tá? Então, todo cuidado é pouco. Ainda mais esses da H-Booster, que são muito caros, tá? Então, aqui, ó, já com a... Tudo certinho aqui, nós vamos desencaixar, tá? Aqui, nós... Uma das principais coisas, pessoal, é esse cabo flat, tá? Já a segunda vez que eu volto aí a recomendar, esse cabo quebra com muita facilidade, entendeu? E... O que que acontece? Se quebrar esse cabo aí, pessoal, vocês estão perdidos, tá? Então, todo cuidado é pouco aí, pra evitar de problemas com esse cabo, tá? Aqui, ó, nós temos que encaixar o cabo flat aqui, tá? É... Vou mostrar aqui, tá? Aqui, pessoal, ó, tem que levantar a travinha, tá? Mais uma vez, uma recomendação aqui, tá, pessoal? Na hora de encaixar esse cabo flat, tá? Se esse cabo não for encaixado direito, o aparelho de DVD não vai apresentar imagem, tá? Então, são recomendações que a gente, aqui do canal Eletro Olá, está passando, que às vezes algumas pessoas aí não dão importância, tá? Mas nós sabemos que é... Isso aqui é uma economia pra você, tá? De tempo e dinheiro. Uma vez que se um aparelho desse aqui o cliente deixar na oficina pra você consertar e você criar um defeito aqui, tá? O cliente vai ficar em cima de você e você vai querer até fabricar um aparelho desse pra poder entregar ele de tanta raiva que você vai passar, tá? Então, pessoal, é só evitar de problemas, tá? Evite de problemas. siga aí todas as nossas recomendações, tá? Pronto. Essa aparelha aí já está montada, tá? Então, agora nós vamos colocar o botãozinho aqui eu já vou colocar porque eu tenho certeza que vai funcionar, tá? Pessoal, aconteceu um erro aqui durante a montagem, tá? Que nós esquecemos de colocar essa travinha aqui, tá? Então, tivemos aí de desmontar o aparelho vocês me desculpem aí porque às vezes, pessoal a gente se preocupa tanto aí em passar as informações pra vocês que a gente esquece da gente também, tá? Então, ó colocamos aqui a travinha, ó tá? A gente acabou esquecendo aí, tá? Aí, agora tá show de bola às vezes, pessoal a gente se preocupa tanto aí em passar as informações que o raciocínio parece que foge, tá? E aí a gente acaba errando e aí, ó a travinha tá aqui, tá? Não iria dar errado, tá? Bom, tá aí montado, tá? É... Vamos colocar aqui no DVD, tá, pessoal? Lembrando que aqui, ó é muito fácil, tá? tem uma travinha tem uma travinha aqui só empurrar ela ele vai encaixar aqui, ó perfeitamente, ó tá? E aqui, ó não tem nada que fazer já que o encaixa aqui eu quero até mostrar aqui bem detalhado ó pra encaixar aqui, ó perfeito, ó certo? Não tem erro isso aqui agora nós vamos colocar o botãozinho aqui, tá? que eu tive de tirar e agora nós vamos ligar aí o nosso aparelho aí na fonte, tá? lembrando, pessoal mais uma vez aí que essa fonte é uma fonte de 12 volts, tá? eu já mostrei pra vocês aí a posição dessa fonte, tá? dos fios, né? é só acompanhar aí o vídeo, tá, pessoal? por favor não não é é não faça esses procedimentos aqui sem ver primeiro o início do vídeo, tá? peraí que eu tô me posicionando aqui, tá? tá lembrando, pessoal que é aquilo que eu falei pra vocês anteriormente, tá? tomar muito cuidado na hora de colocar aquele cabo flat lá se não colocar na posição certa ou se encostar os dedos nos terminais do cabo com as mãos sujas pode cortar contato e o DVD e o DVD ficar sem imagem viu? só aconteceu aqui com a gente tá? então o que vamos fazer é desmontar o aparelho aqui, ó e vamos desmontar o painel de novo, tá? e eu vou mostrar pra vocês é é uma coisa simples, tá? mas esse cabo dá muito defeito às vezes até na hora aí do encaixe ele vai apresentar avarias então por isso que sempre estamos aí recomendando a vocês que na hora de montar observe-se bem pra não cair também nesse problema aqui, tá? uma vez que se você se você deparar com esse problema aqui, ó é tempo que você está perdendo tá? foi até bom nesse caso foi até bom ter acontecido isso aqui justamente pra mostrar pra vocês porque dá uma dor no coração quando isso acontece quando você aí termina o seu trabalho e você ter de refazer de novo tá? aqui, ó nós vamos pegar esse cabo com muito cuidado tá, pessoal? e vamos encaixá-lo novamente vamos apertar e vamos desligar vamos colocar pessoal só essa capa aqui mesmo tá? não vamos parafusar tá? tchau 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 Isso aí faz parte da eletrônica E se isso aqui porventura algum dia acontecer com você Não se preocupe, não é a tela e não é o cabo Mas às vezes é mau contato Esses DVDs dão muito problema no mau contato da tela Aí pessoal, apareceu a imagem Filé Então agora vamos ver o botãozinho aqui do volume Atuando certinho Que era o defeito do aparelho Aqui eu gostaria de passar Aqui também algumas informações Para vocês É o seguinte Pode acontecer também Pode acontecer também Vou passar aqui para vocês Da saída de áudio do aparelho Está com defeito Então o som não vai apresentar O volume Pode ser que o som não apresente volume Então na verdade seria interessante Se der Testar o áudio primeiro Antes de trocar aí A chavinha Então está aqui Beleza Pessoal eu não vou testar o áudio Eu vou explicar por que Eu não vou testar o áudio Porque já aconteceu aqui no canal Às vezes da gente Colocar um áudio E ser de música De direitos autorais E a gente acaba perdendo O vídeo Porque a música Que a gente selecionou no rádio É com direitos autorais E já que o nosso canal Tem alguns vídeos Que são monetizados Então acabamos perdendo A monetização do canal Por causa de uma faixa Selecionada Durante aí os testes Tá bom? Então para evitar isso aí Não vamos testar Uma vez que O defeito desse aparelho Era o volume que não atuava Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto